TAMOS CHEGANDO NO FINAL! Cê bora então! Eu quero só ver onde é que isso aqui vai. E sim, sim. Eu vou fazer a rota de genocida pra quem viu onde eu publiquei, no Face, no Amino, nos grupos do Whatsapp. Sim, eu vou fazer a rota de genocida. E eu vou começar a fazer a rota de genocida no aniversário de Undertale, que é dia 15 de setembro. Ferido, Ezra cambaleou até a sua casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. Cê bora ver com o que vai acontecer aqui. O rei não entrou em desespero. O rei e a rainha perderam dois filhos em uma só noite. Os humanos, mais uma vez, haviam tomado tudo de nós. Pesado. Mas se bora! O rei decidiu que já era primo de acabar com o nosso sofrimento. Todo humano que deve cair, deve cair aqui e deve morrer. Com almas ou bastante, poderíamos quebrar a barreira para sempre. Se bora! Vamos! Não falta muito agora. Rei Asgore nos dará esperança. Você devia estar sorrindo também. Não está contente? Não está feliz? Do que? Você será livre. Eu vou ir para casa? Opa, terminou a seguir. Eu sei que lugar é esse. Sons? Cadê você? Sons? Sons? Eu não matei ninguém. Então você finalmente chegou. O fim do seu jornal está próximo. Em alguns momentos, você encontrará o rei. E juntos, vocês determinarão o futuro desse mundo. Mas isso depois. Agora, você será julgado. Você será julgado por cada ação que cometeu. Você será julgado por toda a XP que ganhou. Que eu não ganhei nenhuma. O que é XP? É uma sigla. Ela quer ser pontos de execução. Uma maneira de quantificar a dor que causou os outros. Então tá. Simbora. Como posso explicar? Bom, a gente voltou aqui. Porque meio que eu tive que atender minha mãe na porta. Agora eu vou rever então o diálogo. Deixa eu baixar aqui. Que estão dormindo agora. Tá, deixa eu... Tá, está bom. Então você finalmente chegou. Fim do seu jornal está próximo. Em alguns momentos, você se encontra o rei. Tá, mano. Na parte onde a gente fala aqui do XP, né? O que é XP? É uma sigla. Quer dizer pontos de execução. Uma maneira de quantificar a dor que causou os outros. Quando você mata alguém, seu XP aumenta. Quando você tem o XP o bastante, o seu love aumenta. Love também é uma sigla. Ela significa level bestido por violência. O método de medir a capacidade de alguém infringir dor a outros. Quanto mais você mata, mais fácil fica se distanciar de tudo. Quanto mais você se distancia, menos dor irá sentir. E mais fácil fica pra você ferir os outros. Mas você, você nunca ganhou nenhum love. Claro, não quer dizer que você é completamente nocente, não é setigino. Apenas que você manteve uma certa tornura em seu coração. Não importando a batalha ou dificuldades com o que teve que lidar. Você buscou fazer a coisa certa. Você se recusou a ferir-se a que era uma pessoa. Mesmo quando fugia, você fazia com um sorriso. Você nunca ganhou o love, mas ganhou o amor. Isso faz sentido? Talvez não. Agora você está preso a enfrentar o maior desafio da sua jornada. Suas ações aqui vão determinar o destino do mundo inteiro. Se você se recusar a voltar, Esgord coletará sua alma e a destruir a humanidade. Mas se você matar Esgord para casa, os monstros continuarão presos no subsolo. O que eu ia fazer? Bem, se eu fosse você, eu já teria jogado a toalha a essa altura. Mas você não chegou tão longe de destino. Ah, chegou? Isso mesmo. Você tem algo chamado determinação. Eu não estou fazendo uma voz assim para falar que nem o Sans. Porque minha voz não é boa para fazer o Sans. Eu vou tentar aqui. Então, enquanto você persistir, enquanto você seguir o que o seu coração te diz, eu acredito que possa fazer a coisa certa. Bom, estamos todos contando com você, Epifete. Boa sorte. Deixa eu save. Ok, eu acho que até que é boa sim. Acho que é bem melhor para fazer do Sans do que do Papyrus. Último corredor. Tá, tem um elevador para lá, mas eu quero ver o que tem para cá. Se for a última coisa aqui, tipo, aí daqui eu vou para o Esgord. Aí eu volto. E... Peraí, tem um save aqui. Último corredor. Tem um negócio aqui para cá. Tem um negócio para cá. Deixa eu ver. E lembrando que não tem nenhum item curativo. Eita! É um caixão. Há um nome gravado nele. Focasse. Não há nada dentro. Tem outros corações. Tem outros caixões ali com o coração. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco... São seis ou... São... Acho que outras almas estão para lá. Sim, aquilo lá é o caixão das almas. Tá. Eu acho que esse aqui... Tá, deixa eu... Tá, peraí, tem um plaquinha aqui. Sala do trono. Tá, então a gente vai lá no elevador e ver o que que tem. Se não for nada... Aí... A gente volta aí. Beleza? Tá, simbora. Só tem coisa? Ah, que legal. Eu fui ali para nada. Olha que top, velho. Deixa eu pegar um negócio aqui. Água. Hidrate-se. Tá, simbora, então. Tô até com medo. Eu tô com medo. Mas aqui é de boa. Tá, deixa eu dar save game aqui. Eu tenho que já ir preparada. Tá, ok. Foi. Ok, tá ali o Asgore. Lá, 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 lá. Hã? Alguém aí? Só um momento. Estou quase terminando de... De... Aguar essas flores. Essas flores. Prontinho. Prontinho. Opa. Como posso ajudar... Não tem que fazer uma voz grossa, né? E eu quero tanto dizer... Você gostaria de uma xícara de chá? Mas... Você sabe como é? Não sei como é, não. Realmente não sei. Dia lindo hoje. Não é? Pássaros cantando. Flores desabrochando. Clima perfeito para brincar de porra. Corona, minha Sacer! Você sabe o que temos que fazer. Quando estiver pronto... Vem até a próxima sala. Tá. É um trono... O que é isso? É outro trono coberto por um nassal branco? Deixa assim. Dá pro trono. Ok. Vai. Que tenso. Pense nisso como... Uma visita ao dentista. Já faço tempo que eu não vou no dentista. Meu Deus, quanto cê vi. Está preparado? Se não está... Eu entendo. Eu não estou preparado também. Já deu? O fim. Tem que ir ao fim. Beleza. Essa é a barreira. Isto é o que nos mantém preso no subsolo. Se... Se por alguma chance ainda houver algo que precise fazer, por favor, o faça. Continuar. Vou continuar. Entendo. Então, é isso. Preparado? Uma luz estranha ilumina a sala... Não. O crepúsculo re... 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 Humano Foi bom te conhecer Adeus Eu não vou matar ele Você diz a Esgur que De forma gentil que não quer lutar com ele As mãos dele treinam por um momento Nossa, tá Ok, e esse ataque lembratorial Ciprim Que isso? Ah tá, colar de cor Você diz a Esgur que não quer lutar com ele A expiração dele se torna Errática por um momento Nossa, nossa senhora Nossa senhora Legal que eu já vou morrer Finalmente parece que eu paro de lutar Mas se passam em seus olhos Ataque de Esgur caiu A defesa de Esgur caiu Eu não vou atacar ele Eu não vou atacar ele de jeito nenhum Parece que o aniversário não fará mais nenhum bom Eu não vou fazer nada Parece que conversar não fará mais nenhum Eu tô nem aí Eu vou continuar conversando com ele Eu não Posso Ok Deixa eu só equipar o colar pingente Porque tipo Tá Pingente de coração Defesa Eu não vou deixar ele de vez 15 Tá Usa É Não vou deixar ele de mostrar Lindo Vamos pular isso aqui Né Acho que ia ter o diálogo de novo Ainda bem que não Esgur, por favor Também eu não posso conseguir mais itens curativos Porque tipo Eu não posso mais voltar A Esgur que nunca Eu não tenho mais itens curativos Não posso mais ter itens curativos Porque O lugar onde tem pra comprar Não dá pra sair Lembra que a porta Ela tava fechada Do Mettaton Então Eu não tenho como Passar por lá de novo Ai Minha Eu fiz Bosta Eu me esqueço Para de lutar Mas Passam seus olhos Merda Merda Como eu vou passar disso? Nem eu sei Sem itens curativos Ainda Cara Ai cara Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Cara Pelo amor Eu tenho que conseguir Minha moto tá suando Nossa senhora Eu não vou Lutar contra ele Não vou A gente matou duas vezes antes Ele balança a cabeça De forma triste Pera Como ele sobe Eu disse a Esgur que não quer lutar com ele A expressão dele se torna erradica por um momento Esgur por favor Vamos conversar um pouquinho Tomar um chá Eu não queria me deixar Pelo amor Caramba Eu disse que eu não me esperava Para de lutar Mas se passam Nesses olhos Tá Tá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor 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 Eu não vou atacar ele de jeito nenhum Preparado Preparado Vamo, vamo que 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 vamo, vamo. Simbora. Tá, esse aqui eu já decorei. Tá. Uhum. Esse aqui eu ainda tô mudando. Não, não. Três de HP já. Por quê? Ok. O ataque caiu, né? Não parece. Filho. Filho. Isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje... Juiz! Juiz! Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto. Eu cheguei longe. Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto.